Fala galera, professor Leandro mais uma vez aqui na Rede Calejados, na nossa série de devocionais. Eu espero que tenha sido uma bênção para você os devocionais anteriores e esse, como todos os outros, continue edificando sua vida. Quero deixar um versículo da Bíblia Sagrada para vocês aqui. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 28 diz assim Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga ao esquadrinhação do seu entendimento. 29. Dá vigor alcançado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Você nunca pensou em ter um super-herói que pudesse comprar sua causa? Tem horas que eu fico pensando como o super-homem pode ser um personagem marcante na vida de algumas pessoas. Logo diante disso, eu lembro de Jesus chegando em Betânia e vendo a irmã de Lázaro questionar acerca da morte de seu irmão. Todos poderiam esperar que ele abrisse a sua túnica e debaixo dela tirasse aquela roupa vermelha com o símbolo do S em seu P e mostrasse que o super-homem estava chegando ali. Mas é o contrário disso. A Bíblia diz, no capítulo 11 do Evangelho 2, escreve João no versículo 35, que Jesus chorou. Você já pensou que o herói que você esperava queria redimir a causa chorou na hora da aflição? E mais, se compadeceu das dores de alguém que estava sofrendo. É nisso que nós vemos o heroísmo de Jesus. E nós esperamos isso dele. Não que eu esteja dizendo que na sua parte divina ele está chorando. Mas eu estou falando que ele também se compadece de nossas dores e entra em estado de condolência na nossa debilidade. Talvez, nesse momento de aflição, nós estejamos esperando um super-homem que venha com força extraordinária romper o limiado impossível e fazer com que a nossa situação seja vertida em forma de transformação. Mas, talvez, em outro aspecto, eu tenho Jesus como super-herói que se condói de nossas causas e a Bíblia diz que Jesus chorou. Tenha certeza que ele, neste momento, também chora pelas nossas causas. Tenha certeza que, neste momento, ele se preocupa com nossas perturbações. Tenha certeza que, neste momento, ele está trabalhando. Porque o maior interesse dele é que nós estejamos debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A saber que ele, por ver o amigo Lázaro, que tinha morrido, e a irmã de Lázaro, que está perturbada sentimentalmente, chorou. O choro era que ele estava consolidando, que ele estava consolando os sentimentos da irmã de Lázaro através do choro. Se eu posso dizer uma palavra para você, Jesus chora pela nossa causa. Espero que você continue acompanhando os nossos devocionais e que continue sendo uma bênção na sua vida. Inscreva-se no canal, dê um like nesse vídeo. Eu espero você na próxima. Deus continue abençoando a sua vida. Fecha comigo. Valeu.